Atenção! Sacos de lixo infectante são deixados pelas ruas e ilhas de Guaraqueçaba. O flagrante do descarte irregular em áreas de preservação foi feito pela imprensa local. Mais de 15 dias se passaram e a Prefeitura, Câmara de Vereadores e Hospital Regional de Guaraqueçaba não se manifestaram sobre o grave assunto. No dia 18 de agosto, a equipe do QP Litoral Notícias e Rádio TV Guará esteve no centro de Guaraqueçaba, onde constatou o descarte de sacos de lixo autoclave utilizados exclusivamente para lixo hospitalar altamente infectante, numa área por onde passam inclusive crianças que vão à escola. Por se tratar de lixo altamente infectante, conforme dizia a embalagem duplamente fechada, Nossa equipe não tocou no recipiente e acionou imediatamente a Vigilância Sanitária do município. Após a chegada dos funcionários da Vigilância Sanitária, os mesmos fizeram a abertura do recipiente de forma correta e constataram que havia apenas lixo reciclável. Não continha nenhum lixo hospitalar. Imediatamente, o diretor de Vigilância Sanitária acionou a proprietária da residência, que é funcionária do Hospital Regional de Guaraqueçaba. Ele questiona como este material de uso exclusivo da saúde está saindo do hospital. Imediatamente, a proprietária vai até o local. Só papel lixo. Então, é só papel? É só papelão? Não, é papelão e lixo comum. Mas é o seguinte, Keila, esse saco está saindo do hospital. Tinha que verificar aí, então como é que está saindo esse saco do hospital? Sem saber como esse material foi parar ali, a funcionária explica quem tem acesso. Somente os funcionários que trabalham no almoxarifado de material, nesse tipo de dispensa de material. Só eles têm acesso. Nossa equipe questionou o que seria feito com aquele material, uma vez que a coleta seletiva e o lixo comum não podem tocar nesse tipo de saco autoclave. Somente uma empresa especializada pode realizar esse tipo de coleta. Eles então retiraram os materiais recicláveis de dentro do saco autoclave, acondicionaram em sacos de lixo comum e deixaram para a coleta seletiva. Agora nós pedimos a atenção da população, das autoridades e daqueles que se preocupam com a saúde e com o meio ambiente. Nossa produção foi procurada por diversos funcionários e moradores da sede, comunidades rurais e ilhas de Guaraqueçaba. Eles nos trouxeram relatos e apresentaram imagens em seus próprios dispositivos móveis, pedindo para que suas identidades não fossem reveladas, isso porque temem represália por parte das autoridades locais. Eles mostram diversos sacos de lixo infectante acumulados, tanto no barracão de reciclável de Guaraqueçaba, quanto no aterro sanitário do Morro do Bronze e também em ilhas, que são também parques e áreas de reserva ambiental, área de proteção. Esse assunto é grave, tendo em vista que a recomendação é para que ninguém toque neste tipo de recipiente, pois assim como pode ter ali dentro o lixo reciclável, pode também ser um descarte irregular de lixo hospitalar, altamente infectante e tóxico, como aconteceu, alguns anos atrás, um flagrante feito ao lado da Secretaria Municipal de Saúde de Guaraqueçaba, onde até mesmo vacinas e testes de covid estavam descartados de forma totalmente negligente e irregular no ambiente. Segundo ainda informações desses moradores, estes sacos de lixo autoclave foram fornecidos para a realização do mutirão do dia D de combate à dengue. Porém, o mutirão não aconteceu como deveria. Foram feitas apenas pequenas ações de fachada, segundo informações de funcionários e moradores, e muitos desses sacos autoclaves sobraram, estes que agora estão sendo utilizados pela Prefeitura de forma irregular. O que fica é a total falta de respeito com a população, com a imprensa e com todos aqueles que se preocupam com a saúde e com o meio ambiente no mundo, visto que Guaraqueçaba está situada no coração do último remanescente de mata atlântica do planeta, com uma população de 7.594 habitantes, segundo o censo de 2013, e ocupando o 396º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano, que é um dos piores já registrado. O Guaraqueçaba também é quem recebe milhões e milhões de reais de ICMS ecológico. Portanto, se a Prefeitura, a Câmara e o Hospital Regional não têm interesse e respeito em responder à imprensa, que tem ao menos a consideração e decência em responder à população de forma transparente. Elayne Laufer, a voz de Guaraqueçaba. Você está ouvindo Rádio TV Guará, a primeira e única de Guaraqueçaba. QAP Litoral Notícias, informação com credibilidade. Se inscreva. O. 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 Tchau.